Fala galera, bem-vindos a mais uma live aqui no Bravator Gaming E hoje a gente segue aqui com o Pokémon Platinum Eu fiz uma breve pausa, a gente conseguiu avançar bem aí Limpamos toda a história, né? Acabamos aí, capturamos o Giratina e tudo mais E aí agora a gente segue aqui Eu vou fazer essa live até o final da Victory Road Por quê? Porque eu acho que primeiro vai tomar muito tempo A gente tem várias rotas novas para explorar até a última cidade, Sunny Shore Aí chega em Sunny Shore, a gente tem uma batalha de ginásio Depois da batalha de ginásio a gente tem toda a Victory Road E aí a Elite dos Quatro Então isso primeiro vai tomar muito tempo Segundo o quê? Antes da Elite dos Quatro eu vou ter que fazer um grind, né? Então não adianta eu tentar fazer stream direto aqui Que a gente vai chegar na Elite dos Quatro e vai ser estompado Outra coisa, eu não sei se vocês estão ouvindo Mas tá rolando uma reforma no apartamento de cima Então tá fazendo muito barulho Então por vezes, quando eu ouvir esse barulho Eu vou mutar o microfone e eu vou parar de falar Até que o barulho pare e aí eu volto a falar, beleza? Então é isso, Gabriel, e aí, beleza? Bom, vamos seguir aqui então com a nossa live E de novo, desculpa pelo barulho, mas as coisas acontecem Então eu vou mutar o microfone e volto quando o barulho parar Mas a live continua, beleza? Beleza! Beleza! Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamos a um future site aqui E... Bom, só tem Psyche aqui, né, pra bater Sim, tá perto já Sim, tá perto já Nem me fala desse barulho aí Sim, tá perto já 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 Já, já joguei sim, Gabriel O Breath of the Wild, né Já joguei, peguei todos os templos 120 templos, eu peguei Ah, tá perto já Ah, tá perto já E aí E aí Mas eu já joguei Mas eu já joguei Mas eu já joguei, sim, um baita jogo A gente não pode capturamos, né, tá perto já Um pokémon, Shiflozion. Já era. Passa amanhã. Não, Barry. Cacete. Vamos ver. É, tem que voltar com esse cara aqui. Espera aí, como é que eu pego aquela pokebola ali? Eu acho... Eu acho que é algum lugar postgame. Essa daqui? É postgame, ó. Tem resort, survival. É a Batalha da Fronteira. É postgame. A gente provavelmente nem chega lá. Já liga aqui, né? Aí acaba aqui. Derrotar os dois uma vez. O marinheiro e o nadador aqui. É a Batalha da Fronteira. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Gabriel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, eu também acho, no máximo duas. 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 Beleza, nada aqui. Vamos lá, último ginásio. Ah. É, deixa eu sair e entrar de novo. Vamos lá. Vai ter que ser na base da violência aqui. Não tem muito o que fazer, não. Ah, ali em cima. Ah, peraí. Já achei, já achei. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Vamos lutar com esse mano. Quantos pokémons? Um pokémon. Mightyena. Um Dragon Claw. Mais um Dragon Claw. E já era. E já era. Um. 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 4 pokémon Ah, não vai funcionar nele Esqueci Nem vi que pokémon que era Beleza Acabou? Não Ainda tem mais Ainda Eita Quase foi meu microfone pro chão aqui Ainda tem um, zona de cooldown Ainda tem um, zona de độ Boa 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 Co Boa Tchau, tchau. Tchau, tchau.